Fala, galera, que é do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estou aqui na Mansão Debbie, um vídeo sentado. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz um vídeo sentado. E é com vocês, porque hoje eu vou o quê? Testar essa galera sincera com um detector de mentiras. Eu queria falar que eu já fiz esse vídeo e eu descobri mentiras, tá? Então, é o oficial, é o oficial. E agora que o aplicativo é pago, ferrou, que antes não era. Então a galera vai deixar tanto like que eu também pagaria o aplicativo, né? Então estamos aqui com Titi, Camila, Marienison e Henrique e Carol. Eu vou fazer uma pergunta pra cada e eu acho que depois a gente pode se fazer perguntas. Eu vou deixar vocês fazerem perguntas pra mim também, não vou ser injusta desse jeito. Eu vou fazer as perguntas, que eu já tenho algumas em mente. E não, vou fazer o seguinte, a gente faz por ordem. Maria, pergunta pra Camila ou a Maria começa e aí pergunta pra quem ela quiser. Adiba, adiba. Fechou? E aí a gente vai respondendo aos poucos e este vídeo maravilhoso se concretiza. Então vamos lá. Eu vou até gravar a tela. É verdade que a Carol namora com tal pessoa, é tipo isso? Você pode perguntar tudo, porque na realidade a pessoa é tipo assim, você pode perguntar com quem você namora. Se eu responder com o Marcos, vai ser mentira. Mas você acha que o Marcos? Ah, era aí que eu ia me defender? Então, se eu responder com o Felipe, aí vai ter que dar mentira, né? Mas o Felipe não era aquele, a Kelsey. Enfim, galera, enfim. E aí começa o scan, a pessoa coloca o seu dedinho e vai escanear se é verdade ou se é mentira. Posso começar? É verdade. É pra mim? Não, é pra mim. Ah, tá. É verdade que o Henrique namora com a Maria Nicole? Gente, eu acabei de comprar o aplicativo e simplesmente agora é por voz que a pessoa mente ou não. Ou seja, é mais verdade ainda. É voz e depois coloca o dedo. É que eu não enxergo, é por isso que eu tô perto. Ah, entendi. Vai lá, Henrique. Repete aí a pergunta, Maria Anson. Vamos mudar, vamos mudar. É verdade que o Henrique gosta da Maria Nicole? Começar scan. Fala sim ou não? Sim, é verdade. Eu gosto da Maria Nicole. Coloca esses dois. Gente. É o auge do aplicativo, é tudo. Ai, tô tremendo. Ai, abração. Ai, abração. Scan finalizado. Retire os seus dedos. Resultado do scan? Mentira! Ai, eu não acredito. Mas eu juro que você... Ai, Maria Nicole. Gente, eu tô com calor nesse vídeo até. Jesus amado. Maria Nicole, Maria Nicole. Se alerta. Ele tá em choque. Ai, minha pensão. Ele tá... Ai, minha pensão. Ele tá... Ai, eu vou fingir que não... Camila, pode fazer. Eu vou fazer pergunta... Pra... Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Vou ver o tambor. Vem pra mim, vem. Pra Carol. Ih, boa sorte. Ontem você falou que vi um menininho no meio da sala, enquanto a gente tava falando de coisa de terror. É verdade? Misericórdia! Meu Deus! Só uma observação, gente. Que ontem, várias coisas aconteceram aqui na casa. A gente tava cagando nas calças. Sim, é verdade. Eu vi um menininho no meio da sala. Gente. Coloque os dedos. E agora? Gente, ela... Se for verdade, eu já ligo pra minha mãe. Vamos embora. Daí aparece o nome do seu quarto. E vamos embora antes de eu dormir. Ficou finalizado. É verdade! Vocês acham que eu vou mentir de verdade? É sério que você achou que eu tava mentindo? Não, tipo... Porque vai que você vê uma sombra... Ou você vê uma coisa que... Ih, você, tipo... Sei lá, mano. O Felipe tá em choque aqui do lado. Ele tá assim, ó. Não. Tipo... Não, ontem. Chamando o Uber já. Chamando o Uber. É, gente. De quatro e quatro da manhã, tentando dormir, não conseguiu, né? É verdade esse bilhete. Vai, Titi. Pergunta. Se você quiser, para quem você quiser. Maria. Oh, céu. É verdade que você tem um crush? Ixi. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Eu não tenho crush. Dois dedinhos. E agora? Será que ela tá falando a verdade? Ou será que ela está falando a mentira? O João tá dormindo lá em cima. Você escuta isso e ele já sai correndo. Aí ele vai lá. Verdade. Nossa, sai. Parece aqui, ó. Capidão. Que medo. Scan finalizado. Retire os dedos. Ah, ela está escondendo. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Mentira! Titi, é verdade que você estava com medo ontem na trolagem que o pessoal fez? Nossa, eles estavam se cagando. Você tem que explicar para o público, né? Porque eles não vão entender. É, real. Eu explico enquanto vai ali. Tem uma parte sim, outra não. Onde eu fiz uma trolagem com o Turi, com o Henrique e com o Titi. E eles se cagaram de medo e eu sou uma coisa com a outra. Gente, eu, 4 da manhã eu escutei o Henrique. Nossa, vocês têm ideia. 4 da manhã eu estava dormindo e eu acordei com os gritos deles. Para ter noção. E aí, como a gente já estava nesse clima de terror, a gente prevê que eu fiz umas trolagens. Não, porque é tipo... E detalhe, né? Que eu não menti sobre isso. E eles estavam brincando com isso. Tudo bem. A gente estava no quarto. Você foi lendo nisso? E aí, do nada, a porta abriu. Duas vezes. Aí eu falei assim, ah, mas eu não vou deixar essa porta abrir. Aí eu tranquei. Aí foi lá. Bateram a porta. A gente abriu rapidão. Cadê quem bateu na porta? Não era tempo de explicar tudo no vídeo. Nossa, gente, a gente ficou confiante mesmo. Enfim, era o Felipe. Correndo de um lado para o outro. E sacaneando a galera. E agora... E é aqui na sala, achando que está tudo certo. Vamos ver se Titi ficou com medo. Tem que dar verdade. Se falar que é mentira, também vai falar que ele é o super-homem. Scam finalizado. O Beethoven não tem nada. Vamos ver. Scam finalizado. Mentira! Ele tá... Viu? Eu falei. Ele é, ó... O super-homem. Eu achei que nessa aqui, essa coisinha aqui não... Deu um tilt. Não, porque aí uma parte sim e outra não. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Agora é eu, né? Que eu não fiz ainda. Eu vou fazer para a Maria. Camila ainda não foi. Ah, pode ser para a Maria. Eu vou fazer uma para... Eu sou dona desse canal, eu mando aqui. Eu vou fazer uma para a Camila, eu vou fazer uma para a Maria. E aí, que também. Tanto Paulo! Tanto Paulo e vamos? E vamos. Camila! Ai, Jesus amado. É verdade que você está quase namorando? É verdade que a Carol falou impossível. Ai, eu tô nervosa. Sim, é verdade. Quer ver que vai dar mentira? Porque ela falou tremendo. Ai, eu vou dar tremendo. Ela falou tremendo porque ela está apaixonada, não porque ela está mentindo. Ela ainda não quer ver. Jc no chat, Jf. Para! Ai, 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 ui, Silvio. Eu estou até suando nesse vídeo. Já tá boladão, velho. Pronto. Resultado do scan. Mentira. Claro, eu estou quase casando. É verdade esse bilhete, porque namorando eles já estão. Tá? Se eu falei para ela, eu falei, oxe, se tu me falar que isso não é namor, filha, não tem como. É verdade, mandou bem. Casando tem de sete filhos. Três filhos, é muito lindo. Vamos lá. Mari e Aniston. Mari e Aniston, é verdade que o seu crush é o JP? LP. 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 Eu errei o nome, mas é LP. É verdade, Mari e Aniston? Sim, é verdade. Às vezes, às vezes não, mas é verdade. A Mari e Aniston não tem um crush. É, às vezes só. Se dá mentira, tá certo. Se der verdade, também dá certo. É verdade. Porque ela, às vezes, para mim tanto faz. Não termina nunca. Ele está pensando muito bem. Mentira. Mas como eu disse, para mim tanto faz. É o... Mentira. Vamos lá, Henrique. Tua vez. Estou com medo. Henrique. Tica. A Maria. Não. É verdade que você traiu a Maria Nicole? Nossa, ele arrepiou aqui, velho. E vamos. Não, eu não traí a Maria Nicole. Ele é muito fiel. Não tinha nada com ela. Boa. Que fiel. Caraca, velho. Que insensível. Gente, o bagulho ia falar assim, mentira. Porque, tipo, é verdade, eu não traí a Maria Nicole. É, eles nunca tinham nada, a gente estava quase namorando. Então, pera, né? Ah. Estava quase casado. Tirar o dedo. Por que você está nervoso assim? Não sei lá, né? Por que você está nervoso assim? Mentira. Fio fiel, né, galera? Peraí, mentira o quê? Mentira que ele não traiu. Esse aparelhinho já foi melhor. Não, não, ele traiu. Ele traiu, então. Traiu. Para o aplicativo, sim. Ah, ele foi maravilhoso, esse aplicativo. Eu que sou uma... Ah, tá. Ele traiu, sim. Malou, meu sonho. Infiel, eu quero... Não, o da hora é que eu não sei dessa história. Eu não sei dessa história. Tá bom. Eu vou finalizar a sua obra para o Titi. É verdade. Não, não vou perguntar. É verdade. Teve alguma briga, discussão, ranço, depois do término do teu relacionamento com a Luara? Eita. Lasqueira. Não, não teve briga nenhuma. Ele falou com certeza. Sim, eu achei. Se fosse eu o detector de mentira, eu falaria que é verdade esse bilhete. Tcharam, tcharam. Mas esse escoço só dá mentira. Eita, eita, eita. Não, mas esse eu sei que é verdade, porque não teve mesmo. Esse escoço já foi melhor. É verdade. Do you like this app? Não, eu gostei de dinheiro à toa. Aquelas. Mas quanto foi? 1,90. Aquele bilhete que todos os estúperes estavam fazendo isso e falaram, ah, vou ter que pagar para fazer. É verdade. Mas enfim, meus amores, finalizamos aqui mais um vídeo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag mentira, que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. 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 Beijo, beijo.